Tempinho chuvoso, clima friozinho, só tá pedindo cama, agatar e um filmezinho Ó tempinho gostoso pra fazer o joaquim, ó tempinho gostoso pra fazer o joaquim Nós pega, taca dentro, depois só deixa vir, mais um CPF que o pai vai assumir Ó tempinho gostoso pra fazer o joaquim, ó tempinho gostoso pra fazer o joaquim Nós pega, taca dentro, depois só deixa vir, mais um CPF que o pai vai assumir Mais um CPF que o pai vai assumir, mais um CPF que o pai vai assumir Ó tempinho gostoso pra fazer o joaquim, ó tempinho gostoso pra fazer o joaquim DJ em Japão Juju de ouro com jupão Tempinho chuvoso, clima friozinho Só tá pedindo cama, agatar e um filmezinho Tempinho gostoso pra fazer o joaquim Tempinho gostoso pra fazer o joaquim Nó pega, taca dentro, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Tempinho gostoso pra fazer o joaquim Tempinho gostoso pra fazer o joaquim Nó pega, taca dentro, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir DJ LGBT Juju de ouro com jupão Tempinho chuvoso, clima friozinho Só tá pedindo cama, agatar e um filmezinho Tempinho gostoso pra fazer o joaquim Tempinho gostoso pra fazer o joaquim Nó pega Tchau, tchau, tchau!